Você acha que vai dar Everaldo no jogo? É assim, Márcio Eu não colocaria Eu não sei, sinceramente Abre um espaço porque não tem Iago Não tem Iago, ele pode pensar Vou botar Everaldo Eu volto a dizer, eu acho que ele vai ser uma parede Porque ele acaba sendo uma parede Ali na frente Para Tassiano, para Cauli e para Biel Eu tentaria, se o Ademir jogar A preferência é Ademir Se Ademir não jogar, aí fica complicado Porque o Bahia não tem um outro jogador De beirada, você pode dizer assim Ah, mas Ratão joga Aí Ratão joga mais pelo lado esquerdo No caso de ele jogar de beirada Aí vai ter que tirar Biel dali e botar do lado direito Então é uma consumição Eu gostei do jogo Do Bahia Contra Grêmio, contra Corinthians, jogando naquele sistema Sem o centroavante fixo, até porque O futebol que se joga hoje Moderno, onde os bons treinadores Fazem o seu time jogar Jogar bem, com dinâmica, com intensidade Não joga com centroavante fixo Então assim Eu preferia Sem o centroavante fixo Mas Eu digo sempre assim Rogério está lá no dia a dia Eu tenho que confiar no treinador Que é um vencedor Eu falei ontem aqui Rogério fez o que fez No Fortaleza, gente Ganhou aqueles títulos todos Rogério Ganhou títulos no Flamengo Rogério foi para duas finais no São Paulo Então a gente tem que confiar no cara Que está lá no dia a dia Obrigado